É isso mesmo, Tatu, a apreensão aconteceu no centro do município de Pérola. Uma equipe da polícia militar daquele destacamento realizava patrulhamentos ali naquele município quando um veículo acabou chamando a atenção dos policiais. O motorista, ao visualizar a viatura, acabou retornando em uma das vias sem sinalizar e aparentava bastante assustado, incomodado com os policiais. Isto chamou a atenção dos mesmos que resolveram então fazer a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito, foram encontrados com os suspeitos. Agora, quando foram fazer uma busca dentro do carro, acabaram localizando duas armas de fogo e uma arma de pressão. Um veículo foi abordado com dois indivíduos em seu interior e dentro desse veículo foram localizadas essas armas. Seriam uma espingarda calibre 36, uma espingarda de pressão modificada para o calibre 22 e uma espingarda de pressão. O carro era ocupado por dois homens, um motorista de 47 anos e o passageiro com 33. Dentro do automóvel, ainda foram apreendidos 21 cartuchos intactos para as armas. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Autônia. Os indivíduos receberam voz de prisão por porte legal de arma de fogo e foram encaminhados para a delegacia junto com o armamento apreendido. Agora, neste caso, foi resultado de patrulhamento, abordagens de rotina? Isso, a equipe resolveu abordar e acabou localizando esse armamento.